Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 22 de março. Alexandre de Moraes toma posse hoje no Supremo Tribunal Federal. Vamos então saber os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto, que conversa com a gente. Ele está lá no Palácio do Planalto. Oi, João Pedro, bom dia para você. Oi, Leandro, bom dia para você também, bom dia a todos. É isso mesmo, o presidente Michel Temer vai participar dessa cerimônia de posse hoje à tarde do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai acontecer aqui em Brasília. O jurista Alexandre de Moraes, portanto, vai assumir uma vaga na corte, a vaga deixada pelo ministro Teori Zavascki, que a gente lembra morreu vítima de um acidente aéreo em janeiro deste ano. O nome de Alexandre de Moraes foi indicado pelo presidente Michel Temer em fevereiro, no último mês de fevereiro. Alexandre de Moraes é jurista, é consultor jurídico, advogado, professor, também já atuou como promotor e procurador no estado de São Paulo, já exerceu cargos de secretário em diversas áreas no governo do estado de São Paulo e mais recentemente atuou como ministro da Justiça do governo federal, agora do mandato do presidente Michel Temer. Depois da indicação pelo presidente Temer, o nome de Alexandre de Moraes foi sabatinado e aprovado no Senado Federal e hoje, portanto, ele toma posse nessa cerimônia que está marcada para as 4 horas da tarde, acontece no plenário do STF aqui em Brasília, que fica aqui pertinho do Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes. Bom, Leandro, vou falar agora de um outro assunto. Ontem à noite, viu, o presidente Michel Temer, ele fez uma declaração aqui no Palácio do Planalto, ele anunciou que a reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional, não vai envolver os sistemas de Previdência e os servidores dos estados e dos municípios. Portanto, a reforma da Previdência com relação aos servidores públicos vai abranger apenas a esfera federal, segundo anunciou o presidente Temer. Vamos ouvir, então, o que ele falou nesse anúncio feito na noite de ontem. Surgiu com grande força a ideia de que nós deveríamos obedecer a autonomia dos estados, portanto, fortalecer o princípio federativo. E, assim sendo, fazer a reforma da Previdência apenas referentemente aos servidores federais, ficando por conta dos estados e, naturalmente, dos municípios, que têm também seus sistemas previdenciários, a edição de normas relativas a essa matéria. Devo dizer até que vários estados, tenho ciência disto, já providenciaram a sua reformulação previdenciária. E seria, digamos assim, uma relativa invasão de competência que nós não queremos, neste momento, levar adiante. Portanto, disciplinando, repito, a Previdência apenas para servidores federais. Olha, o Ministério da Agricultura e a Polícia Federal divulgaram notas sobre a Operação Carne Fraca. Eles afirmam que a reunião desta terça-feira entre o secretário-executivo do Ministério e o diretor-geral da Polícia Federal teve como objetivo fortalecer a relação entre as instituições e reafirmar o compromisso em esclarecer os fatos investigados. A nota também informa que a Operação Deflagrada na última sexta-feira tem como foco a eventual prática de crimes de corrupção por agentes públicos. Ainda de acordo com a nota, desvios na conduta profissional de alguns servidores não representam um mau funcionamento generalizado do sistema sanitário brasileiro. O Ministério da Agricultura e a Polícia Federal reafirmam que a inspeção federal garante a qualidade dos produtos ao consumidor brasileiro e que o sistema já foi auditado por vários países que também atestaram a qualidade do nosso produto. E deputados norte-americanos se reuniram com empresários de companhias brasileiras e norte-americanas para discutir como as relações entre os dois países podem aumentar o comércio e os investimentos tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Os Estados Unidos são nosso segundo maior parceiro comercial. O fluxo de comércio entre os dois países somou mais de 46 bilhões de dólares só em 2016. O país também é o principal destino de exportação de produtos industrializados do Brasil. Mais de 75% de tudo que é vendido para o país é manufaturado ou semi-manufaturado. E para que comércio e investimentos cresçam ainda mais, a Embaixada do Brasil em Washington se reuniu com deputados no Congresso americano nesta semana. Esta foi a primeira reunião deste grupo de parlamentares neste ano legislativo norte-americano. Eles trabalham pelo interesse do Brasil nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, eles falaram sobre as reformas que o Brasil está fazendo para voltar a receber investimentos e retomar o crescimento. Deputados democratas e republicanos falaram sobre as vantagens de aproximar os dois países. Este deputado é da Pensilvânia, onde fica a sede da brasileira Braskem nos Estados Unidos. Ele acredita que em um momento em que o país está revendo suas relações com os vizinhos, Canadá e México, há também uma grande oportunidade de novos acordos de comércio com o Brasil. Além dos deputados e da Embaixada do Brasil, participaram também empresários de companhias brasileiras e americanas, como Embraer, Citi, Braskem, Dupont e General Electric. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sérgio Amaral, destacou que este é um momento chave para os investidores voltarem a olhar para o Brasil. Hoje é o Dia Mundial da Água e este ano a Lei das Águas no Brasil completa 20 anos. O Ministério do Meio Ambiente promove o encontro aqui em Brasília. E quem tem as informações ao vivo para a gente é a repórter Gabriela Noronha, que está lá no Ministério do Meio Ambiente e conversa com a gente ao vivo agora. Oi, Gabi, bom dia. Bom dia, Leandro, um bom dia a todos. É isso mesmo, a Política Nacional de Recursos Hídricos completa 20 anos em 2017 e será discutida aqui hoje num encontro no Ministério do Meio Ambiente. No evento estão previstas as participações do Ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, o Ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, e o Governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg. Durante o evento haverão debates e serão discutidos vários pontos específicos da Lei da Água e, além disso, será discutida a participação do Brasil no oitavo Fórum Mundial da Água, que vai acontecer aqui em Brasília também em 2018. A NBR vai transmitir o encontro aqui no Ministério do Meio Ambiente ao vivo logo mais. Leandro. Tá bom, Gabriela. Obrigado pelas suas informações. Nós ficamos por aqui, mas voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR ou entrando ao vivo para transmitir esse evento do Ministério do Meio Ambiente. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.